Oi pessoal, tudo bom? Eu vou hoje dar uma dica para vocês de dois livros, tá? Que eu acho que são fantásticos. O primeiro é Mary Burns and Joseph Berke, Viagem Através da Loucura. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a história de uma esquizofrênica e eu acho impressionante a forma como ela consegue realmente passar para a gente toda a viagem dela, né? Como é que ela consegue colocar as alucinações e os delírios de uma forma que realmente a gente vai entrando nessas histórias, né? E como ela já lúcida consegue resgatar, né? Tudo isso que ela sentiu e todas essas viagens que ela fez, que realmente foram muitas, né? E a maneira lúcida, extremamente lúcida que ela coloca a loucura, né? Como ela faz a loucura ser descrita. Aqui é muito interessante, aqui olha, alguns retratos, tá? São retratos que ela faz, se vocês perceberem, tem, né? São bem, bem fortes, né? Aqui é esse primeiro aqui, eu querendo matar Peter, tá? Arrancando os olhos dele com as unhas, tal. Eu, má, ingerindo bondade, leite morno e mel, da caneca que Joy me deu. Eu, um crocodilo comendo Joy, mastigando, engolindo pedaços grandes e mordendo. Olha só que interessante. Um outro livro que eu acho sensacional para indicar, e até tive um contato com essa moça por e-mail, é a Julie Gregory, Eu Não Sou Doente, tá? Esse livro fala de uma doença que é muito pouco falada aqui no Brasil. Eu tenho um vídeo antigo, um dos meus primeiros vídeos eu falo sobre isso, que é a síndrome de Moonraising, ok, pessoal? A síndrome de Moonraising é o seguinte, são, geralmente, mulheres, tá? Que tem uma necessidade obsessiva por atenção, mas uma atenção médica, certo? Então, são pessoas que vão estar sempre indo a hospitais, se mostrando extremamente doentes, voltando, porque o que elas querem? Elas buscam essa atenção excessiva dos médicos, das enfermeiras. É uma forma que elas têm de sentir que alguém cuida delas. E elas direcionam isso para a questão médica mesmo, certo? Então, elas podem até chegar realmente a ingerir substâncias que façam com que elas passem mal, ou muitas vezes inventar sintomas, tá? Mas o que é mais grave é quando a gente fala do Moonraising by proxy, tá? O by proxy é quando essa mulher age dessa forma a querer atenção através de um filho ou de filhos, tá? Então, nesse caso, aí realmente é extremamente perigoso, porque ela vai propositalmente, aos poucos, intoxicando esse filho, tá? Essa filha ou esse filho para ter essa atenção médica. Então, e muitas vezes essas pessoas morrem, né? Essas crianças acabam morrendo, porque elas estão sendo envenenadas aos poucos, tá? Na comida, enfim, ela vai fazendo isso aos pouquinhos. É muito complicado porque essa mãe chega ao hospital com uma criança que vai retornando ao hospital, diversas vezes, e os médicos realmente não encontram nada, né? E ela geralmente faz grandes escândalos, né? Como é que vocês não acham nada? Minha filha já passou por aqui centenas de vezes, é um absurdo. Então, ou quando há uma internação, elas muitas vezes retiram a filha, fazem escândalo, voltam para casa. São mulheres que têm um perfil de uma mãe, de quem olha de fora, são mães exemplares, né? São mulheres que se mostram muito atenciosas, até exageradamente atenciosas com os filhos, né? Mostrando que querem cuidar demais da saúde desse filho. E fazem isso com esse objetivo realmente de ter uma atenção. Então, vejam o perigo, né? Quer dizer, são mães que acabam matando os próprios filhos para, com o objetivo de ter uma atenção, certo? Uma atenção contínua, né? Isso nos Estados Unidos é muito comum. Tanto que lá nos hospitais, quando uma criança volta muitas vezes e não há indícios de uma doença, de um quadro exato, essa mulher já é investigada automaticamente, tá? Infelizmente, aqui no Brasil a gente não fala, né? A gente não comenta sobre essa doença. E as equipes médicas realmente não têm nem consciência, muitas vezes, que isso existe, tá? Que essas doenças possam estar sendo provocadas, ok? São perfis de mulheres extremamente narcisistas, obviamente, né? E muito frias e que realmente são pessoas extremamente perigosas, ok? Então, eu sugiro esses dois livros para quem tem interesse aí. Eu não sou doente, tá? É muito bacana. E, para quem gosta aí do tema da esquizofrenia, viagem através da loucura. Fantástico também. Ok, pessoal? Beijo grande. Tchau, tchau.